Motivação, superação. Tiago, mais conhecido como Pro Bruto, fala para muitos o que é aflorar a brutalidade e viver sem fingimento. Pro, mais do que a brutalidade compartilhada, viver sem fingimento, ninguém se é feio no esporte, isso tem que ser levado para a vida. E para além do esporte, você faz isso com o pessoal? Nossa, muito obrigado pela oportunidade, realmente fui recebido de uma forma muito carinhosa aqui em Divinópolis, como sempre fui em provas aqui também, tanto de corrida de aventura, quanto de corrida, quanto do mountain bike. É um prazer poder compartilhar minhas histórias malucas aí, fazer as pessoas simplesmente se acreditarem no sonho, que eu acho que é isso que a gente precisa, viver positivamente, acreditar no sonho e não fingir nas adversidades. Então é só isso que eu tenho para deixar para vocês aqui. E espero que todo mundo que tenha assistido a palestra hoje, a partir de amanhã, não aperte soneca e nem finja nas adversidades. Brigadão, bruto demais! E a importância do Cicobi, fazendo valer na comunidade, não é simplesmente uma instituição financeira, faz valer também em questão de cidadania, de sociedade, apoiando a comunidade. Sim, o Cicobi, DiviCred aqui, eu estou vendo ele já em vários projetos sociais, e foi uma grande oportunidade para mim, mostrar aqui um pouco da minha vivência, de todas as superações que eu já tive na vida, e passar um pouquinho do que eu aprendi, e hoje eu aprendi muito mais. Eu nem sabia da história do início do Cicobi, e hoje eu fui contemplado com essa história, que realmente faz eu acreditar, que a gente tem que sempre acreditar. Essa é a palavra aí. Parabéns ao Cicobi, muito obrigado ao DiviCred aí pela oportunidade, pelo carinho incomensurável aí da galera comigo. Bruto demais! Olha, a gente ouvindo essa palestra aqui, a gente sai daqui com o papel cumprido, que nós estamos fazendo alguma coisa para a sociedade. Uma palestra fantástica, uma palestra de motivação, e eu tenho certeza que todo mundo aqui saiu motivado para a nossa vida, para o dia de amanhã. Muito obrigado a todos vocês. E palavras que podem ser colocadas no empreendedorismo, nos negócios, né? Brutalidade, ser compartilhada, trabalhar sem fingimento, e sempre fazer o bem, que é para isso que estamos aqui na Eurissa. Uma palavra muito importante, que ele falou várias vezes ali, nós temos de acreditar. e acreditar no próximo, acreditar no nosso trabalho, no dia a dia. Foi fantástico! Bruto demais! Bruto demais! Bruto demais! Bruto demais! Bruto demais! Obrigado.